Eu sou a Júlia do Somos Incríveis e do Lightworkers Online. Meu trabalho é com quantum healing, de fazer essa cura de você entrar em contato com você mesmo, com journaling, com escrever, de acessar esse processo de transformação, de alquimia, escrevendo de ferramentas para transformação. E aí hoje a gente está conversando com a Luciana, a gente entrou em contato com a gente, numa mesma aula de xamonismo galáctico. Tem vários nomes essa aula. A gente está nesse processo de um ano e é super legal. E somos as duas brasileiras lá, então a Luciana entrou em contato para a gente ter essas conversas e a gente achou legal de compartilhar, começar a compartilhar esses códigos, ideia da Luciana de ir em português para começar a levar esses códigos para o Brasil. E é isso. Bem-vindos. Oi, incríveis. Gostei muito de seu nome. Meu nome é Luciana. Não é nem trabalho, é minha vida. Minha vida é dedicada a tudo relacionado a expansão, elevação, unificação da consciência. Eu estou dedicada a isso e já tem praticamente uma década. Tempo integral. A vida toda. E... O que mais? Estou muito, muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês, de estar reconhecendo a Júlia. E essa ideia, Júlia, eu não posso falar que é minha, não. Eu acho que ela é bem do coletivo. que está aí cutucando, né? Cutucando eu e você para compartilharmos. E, assim, esclareço mais uma vez que eu não sei tudo. Estou muito longe de saber tudo. Mas, assim, eu sinto um chamado muito intenso de contribuir no que eu puder em relembrar, para as pessoas relembrarem a divindade, relembrarem que somos seres soberanos, divinos. Estamos aqui nesse planeta aqui, né? Nesse momento aqui, auxiliando, né? E nos transformando também, evoluindo, né? E é isso. Ah, sim. O canal, eu comecei ano passado, Vanguarda da Consciência. Tem o website também. Tem pouquíssimos, acho que só um ou dois blogs lá. E... Com o potencial de crescer. Porque... Esse ano passado inteiro, eu dediquei para ficar, assim, trabalhando mais no nível de energia mesmo, bem offline. E agora senti esse chamado para compartilharmos. E aqui estamos. É isso. Muito obrigada. Realmente. Sobre a parte de... Eu não sei tudo. Eu queria falar sobre isso, porque... Eu também não sei tudo. Mas o lance é que... Eu queria passar isso para você também que está assistindo. que quando você sentir vontade de compartilhar, compartilha. Não precisa saber tudo para compartilhar. Porque essa vontade vem disso. Vem do coletivo, dessa troca de códigos. Você está trocando, você está ativando uma coisa no outro. E é cada vez mais contribuindo para essa expansão do coletivo. A expansão, esse trabalho que a gente está fazendo é junto. É todo mundo junto. Então, por isso que você sente essas coisas. Então, para de... Porque a gente faz isso, né? A gente fica... Porque eu já estava sentindo isso faz tempo. Você também já estava sentindo. Você fica... Empurrando. De tipo... Ah, não está na hora. Então, não vou saber como vou falar. Nem sei por onde vou começar. Será que tem alguém que queira ouvir? Tem mais gente falando sobre isso. Tem mais gente falando de um jeito melhor. Sei lá, o que for que vier. De você achar um jeito de ficar empurrando isso para não compartilhar. E como que é importante de você sentir vontade de compartilhar do jeito que você sentir vontade de compartilhar em vez de ficar. Porque essa parte de transformação tem tudo a ver com compartilhar. Exato. Isso foi bem chamado. Viu, Júlia? Bem, bem, bem importante falar isso. Muito bem chamado mesmo. Mesmo porque... Realmente... Acho que eu falei já... Não sei se foi nessa conversa ou na outra que a gente tive, né? Dessa certa... Desse certo... Um certo bloqueio, né? Em compartilhar em português, né? Porque fico perdendo muito aí as palavras, né? Fico sem saber como traduzir, né? Então, assim... Muito importante você falar isso até para mim mesmo, né? Para... Aterrar mais, né? Essa frequência aí de compartilharmos, né? Da forma que sair. Por isso que eu falo assim que eu não sou muito fã de editar. Porque eu acho que nisso tudo aí tem um certo fluxo. Para nós e para quem assiste, né? Tem um certo fluxo nas frequências, no que estamos compartilhando, né? É. E agora, nesse a gente só está editando isso. O começo está no final e o final está no começo. Então, agora segue o começo. Quer dizer, segue o resto. Ontem eu fiz um post pedindo, falando que a gente ia ter essa conversa. E perguntando se tinham sugestões de assuntos. E ao mesmo tempo tiveram outras perguntas fora dessa... Desse post. Tiveram outras pessoas vindo, perguntando também sobre temas. Que eu achei que a gente pode... Principalmente a primeira coisa que a gente falou aqui. Que foi sintomas de ascensão. Que eu pensei assim. Será que o que está acontecendo agora de receber muita energia? Se tem outro nome para isso. Mas acho que tudo é sintoma de ascensão. Porque é o seu corpo fazendo essas ascensões. Essas passos a passo. Cada vez absorvendo mais luz. Cada vez transformando mais. E a gente está sentindo isso muito agora. Uhum. Não é? É. Eu sinto que são processos, né? Fases de... Expansão. Elevação. E unificação da consciência. Né? E assim. São todos interconectados. E... Às vezes a gente... Não é assim linear. Não é linear. A gente vai... Está no processo de unificação. Mas ali está ali também transmutando, né? Expandindo. Levando. O negócio é tudo... O lance é que... O que eu estou sentindo. E que eu imagino que deve ser muito difícil para quem não está entendendo bem o que pode estar acontecendo. Um grupo de amigas. Um grupo de amigas. Esses de ontem. Falaram assim... Uma começou. Está todo mundo com muito sono? Aí a outra. E está que cardia. E tipo... Tipo assim... Vamos ver se isso aqui... Se faz parte. Se está normal para eu ficar tranquila. Porque o seu corpo começa a ficar meio doido. E... Aí eu fico imaginando de... Se você não tem essa informação de que o seu corpo está acontecendo... Está recebendo essa luz. Está recebendo essa transformação. Que isso deve ser um pouco assustador também. Ou então de você estar recebendo... Essas limpezas energéticas. Eu estou sentindo muito isso aqui. Limpeza energética. De como se... Porque tem essa parte também que está acontecendo junto com essa luz recebendo. De limpeza de karma e de fechamento de ciclo. Não é fechamento de ciclo? Eu acho que justamente isso que acontece. Essas luzes, né? Essas... Códigos aí. Eles... Nós recebemos. E para integrar, tem que sair, né? Tem que limpar, né? Tem que ter limpeza. Tem que ter... Sair aí as... As memórias. As... As coisas do DNA. Que já não os lixos, né? Que a gente vem guardando aí há... Tanto tempo. E isso vai saindo, né? Vai limpando, né? A luz ativa. A luz vai ali, né? Nos cantinhos ali que está tudo escuro, né? E vai clareando tudo ali, né? Às vezes tem ali um quartinho ali que está... Muito tempo trancado e cheinho de teia de aranha. E faz tempo que a gente não vai lá. Às vezes a gente não quer. E acho que é muito importante também a gente ter uma certa... É compaixão e paciência conosco, né? E ainda assim tem uma certa persistência. Porque às vezes esses quartinhos aí que estão escuros há muito tempo... Às vezes tem uma certa... É um pouquinho difícil de passar por essas energias, né? Às vezes tem energia de trauma. Alguma coisa que não é tão assim, né? Arco-íris, né? Colorido, bonitinho. E a gente sente aquela certa pressão no corpo físico, né? Eu gosto muito de, assim, sentar, né? Sentar na grama e colocar o pé ali na... Na natureza mesmo, né? Na terra. E conectar mesmo ali com a estrela da terra, né? O chakra da terra. E fazer, né? Esse trabalho ali do... Toros? Como que é Toros? Toras... 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 O Onat ali, na verdade, a gente fica assim, né? De energia, né? E aí eu fico imaginando ali, né? Esse fluxo, né? Eu começo do meu corpo e vou expandindo, vou expandindo, expandindo, né? Assim, pra mim dar aquela limpeza e dar aquela fortificada ali nos corpos luz, né? Nos níveis, né? Nos corpos luzes, né? E, assim, por mais que às vezes eu sinta, igual eu te falei, né? Uma hora, mais ou menos, antes da gente começar, eu já senti, assim, aquela taquicardia, eu fico bem tranquila, sabe? Assim, eu fico bem tranquila porque eu confio muito. Já passei por tanta coisa, tanta experiência, tanto sintoma que eu fico bem tranquila. Eu falo assim, ok, tudo é parte, né? Tudo é parte, né? Às vezes vem umas memórias, umas coisas assim que é difícil de deixar o negócio, né? De passar, né? Acho muito importante não identificar, né? Com essas memórias, com as coisas que estão passando. Deixa ali sair, né? Igual as nuvens que estão passando ali. Isso, mas esse deixar sair é também, é sentir, né? É como se eu estivesse passando por você, respirar. Não é fingir que não tá ali. Tipo, ah, não, 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 vou pensar. Não, 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 isso é, não, isso é denial, né? É. Porque senão continua lá escondida. Tipo, tava escondida, você escondeu em outro lugar. Não, não é, né? Colocar o cobertor na cabeça e enquanto dá a memória ou então as energias, né? As emoções estão passando. Não. É a gente realmente conectar ali com a nossa fonte criadora e entender, né? Que somos seres, né? Nossa essência é eterna, nossa essência é indestrutível. E respirar, né? Assim, acho que o respiro, né? O breath, o respiro realmente, o prana, é o que realmente nos conecta e ajuda. Nos ajuda muito a sentir, né? Sentir, deixar passar, transmutar. Eu sou muito fã de cura através, né? Através das emoções. Porque as nossas emoções, elas vão, realmente vão nos guiar e nos levar aonde precisamos de cura, né? Aonde realmente tá ali aquelas coisas de, né? Nossa senhora, não sei quantos anos atrás ali. É. Coisas velhas. Memórias. Que vem do nada. É. Mas isso vem pra servir. Por isso mesmo que a gente tá limpando os carmas, fechando os ciclos. Nossas coisas vêm pra mostrar. Aqui, tá saindo, tá saindo. E tudo bem. E que acho que a mensagem importante aqui, só pra ficar claro, é que se você tá sentindo essas emoções, essas coisas fortes, tipo, parece que é taquicardia, parece que é falta de ar ou qualquer dor. Que faz parte dessa luz, dessa expansão. E que tá tudo bem. Respira. E aí eu queria voltar porque eu falo muito de andar descalço, por exemplo. Nessa hora que você tá precisando fazer essa conexão, que tá vindo muita energia. Eu faço logo um post, gente, descalço, pega sol, bebe água. Que são as coisas que vão ajudar a gente a receber e aceitar, né? Abrir espaço pra essa expansão. Mas aí você tava explicando e eu queria voltar pra sua explicação de... É muito importante também, e essa parte aqui eu não falo muito, mas que agora, quando você tava explicando, eu percebi, nossa, isso é muito importante também de... Você vai descalço, vai beber água, que é fazer essas coisas com intenção. Que eu tava contando. Como que eu imagino. É. Sabendo que eu tô fazendo isso pra isso. Eu tô fazendo isso pra... Enviar essa energia pra Terra. Receber essa energia da Terra. De abrir espaço pra... De você saber o que você tá fazendo, sabe? De ter essa intenção. E de ter essas ferramentas de visualização, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tá visualizando, você tá comandando ali a energia, né? Fazendo o seu corpo absorver, fazer essa troca e tal. Aí eu queria... E isso é uma ferramenta. Então, vamos voltar pra... Tipo, como se fosse um passo a passo. De como é que é a sua... Querendo voltar pra lá, vou explicar por quê. Porque esses dias, como eu tô falando que eu tô sentindo esse lance... Como se fosse uma limpeza, uma expansão muito grande. Muita luz ao mesmo tempo. Tá muito forte nesses dias. E eu percebi que andar descalço... Nossa! Transmutou tudo. Foi a coisa que ajudou muito. Porque essa conexão com a Terra. Que a gente tá sentindo falta disso, né? Que é isso que tá... Que vai transmutar tudo. É isso que vai... É isso que tá acontecendo. Essa expansão da Terra. Do planeta. Junto com a gente. E da gente fazer essa união. É isso que... Que ajuda. Que permite. É uma... Co-criação. É, andar descalço. Pra mim, assim... Andar descalço, né? Sentar na grama. Ou deitar na grama. Lirar na terra. Desconectar de redes sociais, né? Desconectar a lei do telefone. Respirar fundo, né? Respirar fundo e lentamente, né? Não é aquela respiração fundo, assim... Quando a gente tá fazendo exercício, né? Respirar fundo, lentamente. E, assim... Realmente conectar conscientemente com o corpo. E com o... O respiro, né? Inspira. Respira. Sente ali, né? Conscientemente. O oxigênio. Lá no dedinho do pé, né? Voltando ali. Expirando, né? Fazendo essa... Essa consciente aí. Tô respirando o oxigênio. Agora tá indo pra todas as células do corpo. Porque só esse processo já acalma, né? Se o sistema nervoso tá, assim, um pouco em choque pelas... As energias, né? Pelas luzes que estamos recebendo. Essas energias bem intensas. Às vezes o sistema nervoso fica um pouquinho frito, né? O meu, semana passada, eu senti assim... Eu já tava chegando num ponto que tava um pouquinho frito. Aí... Eu intensifico um pouquinho mais nesses, né? Digamos, nesses rituais aí, né? De... Respirar. Eu também gosto de dançar, né? Mover o corpo, né? Mover o corpo, assim... Deixar o corpo mover, né? Não em coreografia, né? Deixar o corpo mover. Coloco a música suave. Deixo o corpo mover. Fecho o olho. Medita, né? Então, assim... Eu... Opero muito, né? Eu trabalho muito com intuição, né? Naquele momento ali... O que é que o meu corpo... O que é que eu tô precisando nesse momento? O que é que o eu interior tá pedindo nesse momento, né? Assim, que vai realmente me ancorar mais na Terra, né? Porque com essas frequências que nós estamos recebendo aí... É bem facinho ficar voando, né? Isso. Isso é legal! Mas, assim... Nós estamos encarnados na Terra, né? Então, vamos ficar o pé no chão também, né? E até mesmo, assim... Aterrar essas frequências na Terra, né? E pra aterrar essas frequências na Terra... Nós temos que passar por esse processo de ir conscientemente, né? Trazendo, né? Trazendo essas frequências, né? No corpo inteiro. E conectando ali com a Terra. E fazendo essa harmonia, né? Fazendo esse trabalho junto aí com a Terra, com os animais, né? Com a... Eu observo muito o vento, né? O tempo, né? A chuva, às vezes, né? Eu falo que a chuva, às vezes, tá ajudando a aterrar essas frequências. O vento também tá levando essas frequências, né? Bem longe, né? Então, assim... Até agora, né? Se você perceber... E seria legal ter aí um feedback aí do pessoal que for ver o vídeo. Que do princípio... Já tem o quê? Quantos minutos que estamos aqui? Uns 20 minutos, né? A gente ficou uns minutinhos conversando. Do princípio do vídeo até agora. Agora já tá assim mais... Assim, calmo. Mais suave, né? Porque a frequência, quando a gente começou, tava parecendo assim que tava explodindo, né? Puf! Pois é. Por isso que eu queria falar mais sobre isso. Porque, às vezes, você fica perdida nessa explosão. Tipo, ah! Olha isso! Olha esse monte de energia aqui. O que eu faço com isso? E aí, por isso que é importante ter essas ferramentas. De você saber... Ah! Eu lembro que quando eu faço isso e isso... Quando eu coloco essa intenção... Quando eu faço esse movimento... Eu consigo permitir... Eu sei o que fazer com essa energia. E aí, eu tava lembrando que... Pouco antes de vir essa fase de a gente receber tanta energia... Essa fase que a gente tá agora... Antes disso, eu tava tendo uma fase da vibração. É... Em nível molecular. Como se eu sentisse... Eu estava sentindo minhas células vibrando. Uuuu! E aí... E eu lembro que teve uma fase ainda antes disso... Que eu come... Que... Era fácil de perceber a fluidez da realidade. Então, de você perceber que tá tudo fluindo. E que você pode... É como se fosse uma dança, né? E que a sua vibração tá interagindo com isso. Aí, agora, essa parte da vibração. É... Aí, eu também comecei a perceber... Se tá tudo vibrando... Tá tudo em movimento também. Então, eu posso usar isso. Eu posso canalizar isso. Pra minha água. Pra minha intenção. Pra terra. Pro meu corpo. Pra... Pra... Eu posso... É... Eu tô... Eu tô criando isso. Isso não está acontecendo comigo. Isso tá acontecendo pra... Porque são coisas que eu tô lembrando. Né? E aí... Essa parte de sentir essa vibração... Tá me ajudando muito agora. Porque... Como eu fui aprendendo... Até a fluidez... E a vibração... De fazer essa dança... Eu... Na hora que tá... Porque eu tô precisando de... 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 Andar descalço na terra. De fazer esse contato. De... Eu tô descarregando. E ao mesmo tempo... É integrando. Né? Acontecendo essa troca ao mesmo tempo. E é isso que eu fico visualizando... Quando eu tô... Caminhando descalço. De... Eu vou percebendo. É como se fosse uma... É... Isso ajuda muito também com música. Com... É como se fosse uma harmonização... Dessa... Dessa vibração... Com o planeta. Aí você pode fazer... Se não te der pra ir caminhar... Com música também ajuda isso. Porque... Você consegue visualizar também... Essa harmonização. Essa troca com o planeta. De você lembrar que você tá criando isso. Isso tem um poder muito grande, né? Dessa harmonização. Eu... Eu imagino muito, assim... Não é nem imaginação. É mais, assim... É sentir, né? Conectar nesse... Bem no nível, assim... Da sequência Fibonacci, né? Eu vejo, assim... As fractals, né? Assim... Vai... Vem... Aquela dança, né? O universo tá sempre, assim... Uma dança, né? E... Assim... Às vezes nós recebemos algumas frequências que... Que é difícil... Um pouquinho difícil, assim... Tem uma certa dificuldade que o sistema nervoso absorver. Mas a gente fechar o olho... A gente consegue perceber, né? Essas frequências a gente consegue perceber, né? E acalmar o corpo, assim... A gente percebe que é... Realmente é uma dança, né? Ali, né? É igual a onda, né? A onda e a sequência Fibonacci, né? Muito, muito, muito interessante isso aí. E eu... Busco viver muito em sintonia com isso. Porque... Pra mim, assim... É o fluxo da vida, né? É realmente o fluxo da vida, né? Que tem como natureza... Tem suas estações, né? Tem seus templos, né? E aí tem, né? No macro e no micro, né? Uhum. É. Tem algum assunto que você pensou em trazer aqui? De a gente falar? Porque se não tiver, eu tenho uma lista. Sim, vamos dar uma olhada nos seus. Eu também tenho um monte, mas vamos ver se... O que a... O que vai ter aí a sincronicidade, né? O que continua... A continuação do assunto que eu tava falando da vibração e dessa troca... Foi ontem... Eu acordei... Eu tava dormindo. Começando a dormir. Aí meu marido entrou no quarto e me acordou. Só que sabe quando você dá aquela acordada que é... Na verdade, você tá dormindo ainda? E nessa hora tinha essa... Essa vela tava acesa ainda. E eu fiquei olhando pra vela. E eu fiquei pensando assim... Será que eu tô... Dormindo... Tendo um sonho lúcido. Que parece que eu tô acordada, mas na verdade eu tô dormindo. Mas tinha uma sensação de que eu tava em outra dimensão. E nessa outra dimensão... Nossa, deu um branco agora. Ah, aí veio... 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 Duas lições, assim. Duas coisas pra eu sentir. Que é... A vida é um flash. É um... É muito rápido. Como... Nessa gente lembrar que não existe, na verdade, o tempo. Que é tudo acontecendo ao mesmo tempo. A vida é assim... Tchum. A piscada. E aí eu tive essa sensação. Não foi só umas palavras. Eu senti isso, né? Esse flash. E aí a outra foi uma coisa que eu recebi há uns anos... Sei lá. O que é tempo? Um tempo atrás. Um sonho me ensinando isso. Que era sobre como que a vida é um jogo. E como que a gente tá criando. A gente criou o jogo pra gente jogar esse jogo. E como que é? Né? De ter essa experiência de que a vida é um jogo. E aí ontem voltou isso. Só que super grande. Tipo... Lembra que você tá jogando. Lembra que esse é um jogo. Só que não veio só como lições. Veio como aquele sentimento. Assim. Eu tinha certeza que era isso. E tipo... Lembra disso. Você tá só jogando um jogo. Tá tranquilo. E é rápido. E isso é uma... Se você lembrar disso é muito empoderador. Porque você sabe... Você lembra que você sabe. E aí tem outra parte que eu acho... É outra ferramenta legal. De você lembrar que você sabe. Sabe no filme do Matrix? Que ele fala... Em certo momento eles aprendem que se... Em certo momento ele tá precisando saber atirar. Sei lá. Saber fazer uma coisa doida. Tipo dirigir o carro rápido. Sei lá o que que foi. Aí... E eles ensinam que... Ah, você pode fazer o download disso. Download o software. É. Às vezes... Agora eu já sei fazer o que eu tinha. Aí... Lembra que a gente também pode fazer isso. E... Então eu puxo isso sempre de... Eu tô agora conectando com a parte de mim. Que sabe fazer isso. Uhum. A parte de mim que lembra que isso é um jogo. Que lembra que é rápido. Que lembra que eu criei isso. E que lembra que eu criei... É um jogo pra brincar. Pra ter essa experiência. Lighten up. Eu me pergunto várias vezes, né? Várias vezes durante o dia eu me pergunto, né? Que consciência que eu tô operando agora, né? Que eu tô funcionando agora, né? Qual é a consciência? É a consciência de soberania ou a consciência de vítima? Né? É a consciência de que... Eu realmente tô relembrando aqui. Tô vivendo. Experienciando. Porque é muito fácil a gente falar as palavras vazias, né? Mas assim... Na experiência do dia a dia mesmo, né? Eu tô ali fazendo uma comida. Ou eu tô conversando com alguém. Ou eu tô em uma sessão. Ou eu tô com o meu esposo. No dia a dia, nas coisas minúsculas. Nesse momento. Nesse momento também. Eu estou em consciência de soberania. Em consciência de um ser divino. De ser infinito. Hoje eu esqueci. Né? Tô no coletivo. Tô deixando a consciência coletiva me levar na onda, né? Do esquecimento, né? E isso realmente é interessante. Porque eu posso... Tem um certo... Uma certa medida nisso aí, né? Não que eu, assim... Sou muito de ficar esse negócio de medindo. Mas assim, dá pra me perceber. Ter essa consciência de que... Aham. Tá. Mesmo se nesse momento eu não estava. Né? Se eu tinha esquecido nesse momento. Agora a minha consciência já me despertou aqui. E... De fazer essa pergunta, né? Já voltei. Né? Já reconectei. Já... Não é que estamos desconectados, né? Mas já relembrei da minha conexão. Ah, é. E... Continuo, né? É. Eu não acredito nesse negócio. Que agora eu estou desconectada. Não. Nós acho que estamos sempre conectados. E... Às vezes esquecemos, né? É. Eu gosto de lembrar, assim... Você é tão poderosa que você pode criar essa ilusão de desconexão. Isso. Isso. É. A ilusão de desconexão. A ilusão de que não temos poder. Né? Que não somos seres, né? Criadores. Né? A ilusão de que as circunstâncias têm poder sobre a minha vida. Né? É. São... São... Tantos, assim... Detalhes, né? O que que a gente pode compartilhar com as pessoas que estão sentindo... É... Quase desespero de estar em isolamento. Ou de estar havendo tanto medo à volta. De... De ter... De estar sentindo uma... Qual que seria a palavra? De você ser... De você ser fraca. Como se você estivesse sendo... As coisas estão acontecendo com você. De tipo... É um... Overwhelming. Não estão vindo as palavras em português. Do que está acontecendo à nossa volta, né? Dessa transformação do país. Principalmente no Brasil, nesse momento. Uhum. Uf! Uau! Bom, primeiro eu quero dizer que... Então, vamos fazer assim. Eu falo um pouquinho, daí você fala também. E a gente vê, né? Onde que a gente... Se o que a gente compartilhou... Se a gente sente, assim, energeticamente que... Aterrou algo que a gente quer realmente transmitir. E, assim, já... Já vou falar que eu devo parar um pouquinho. Enquanto eu estiver falando. Porque eu vou recebendo as frequências. Eu acho que é importante a gente parar um pouquinho também. Para as pessoas que estão assistindo também receber, né? Essas frequências. E que... Mesmo que se vocês não entenderem o que nós estamos compartilhando. Não entenderem intelectualmente. Não... Não encabula. Não se preocupe. Não pense que... Ah, você não captou. E não está no nível. Nada assim. Por favor, não pense isso. Assim, tenha consciência de que... Se você está assistindo esse vídeo. É o momento é certo, né? Você está realmente preparado, assim. Para que nós possamos compartilhar isso. Eu... Tem um tempo agora. Que eu tenho esse desejo. Essa vontade de compartilhar, né? Em português. E eu tenho essa dificuldade. Que eu tenho mais de 20 anos. Que eu não pratico português. Então, assim... Eu quero falar isso primeiramente. E quero falar que... O que nós vamos transmitir... Também... Eu não sei tudo. Então, eu estou... Estou... Vivendo a vida também, né? Assim... E que não vai ser linear. A informação não é linear, né? Porque eu não vejo mais a vida linear, né? Eu vejo, assim, tudo... O todo mesmo, assim... Do que eu posso perceber, né? Então, assim... Para a pessoa, nesse momento... Que se está sentindo, assim... Uma certa pressão, né? Uma certa pressão... Um certo desespero... Uma certa... Insegurança, né? E uma certa... Assim, um certo medo de não saber o que vai acontecer. É... Primeiro, eu quero dizer, né? Que eu sinto compaixão por você, né? E que eu entendo... Eu acho que eu entendo, né? Porque eu já passei por muitos momentos em minha vida... De muito desespero... De muito medo... De muita insegurança... De não ter confiança em mim mesmo, né? De, assim... De achar que o mundo... Qualquer pessoa fora de mim... Que sabia o que era melhor para mim... É... Então, assim... Nesse momento... O que eu gostaria de transmitir é, assim... Busque em você... Um certo... Uma certa compreensão... Por essa fase, por esse momento... Uma certa aceitação... E eu quero esclarecer... Que essa questão de aceitação... Não quer dizer... Que... Que é complacência... É complacência em português? É, né? Complacency... Que, assim, você... Ah, agora aceitei... Então, tá bom... Vou ficar assim mesmo, o jeito que tá... Não é complacency... Complacency... Eu não sei porque a palavra é, assim... Em... Em português... Então, assim... A gente aceitar... Né? O estado emocional... Que estamos naquele momento, né? Porque eu acho, assim... Que durante o dia... O estado emocional... O estado espiritual, né? Que a gente vai, assim... Um certo zigue-zague, né? Que é o... Os... Os... Pontos de cura, né? De cura e de relembrança... Então, assim... Busque nesse momento, assim... Né? Aceitar... Veja... Né? Você como... Se você tiver, assim... Um animalzinho de estimação... Um pet... Uma criança... Uma coisa... Imagine, assim... Que naquele momento... É uma parte de você que tá ali... Um pouquinho inseguro... Um pouquinho ali com medo, né? E aí tente, assim... Se abraçar... Se dar, assim... Um pouquinho de amor... Um pouquinho de... De compaixão... Se possível... Né? Porque... Em minha experiência... Eu não sei qual é a sua, Júlia... Mas em minha experiência... Se eu... Se eu tô passando por um momento... Que tem alguma coisa, assim... Que dá uma energia... Que tá um pouco insegura... Uma energia que tá um pouco, assim... Com medo... E um certo desespero... Se eu tentar... Ultrapassar aquela energia... O negócio amplia... Piora... Porque... Eu sinto, assim... Que, às vezes... É uma energia que tá ali... Precisando de uma cura... Precisando de uma certa atenção... E se a gente sair correndo... Pro outro lado da energia... E virar... Aí a energia fica ali gritando... Ou então, às vezes... Ela esconde, né? Dentro do nosso corpo ali... Energético... Dentro dos corpos luzos... Em algum nível... Ela esconde... E vai ficar ali... Uma hora vai precisar de atenção ainda, né? Então, se tem um certo desespero... Se tem uma certa coisa... Seja lá o que for, né? Que você tá sentindo, assim... Que desarmonizou um pouquinho o campo energético... É... Busque nesse momento... Respirar... Ok... Eu estou sentindo isso... Né? X, Y, Z... Eu estou sentindo isso nesse momento... Porque... Em minha experiência... Quando eu... Trago, né? Minha consciência... Pra energia... Só de, assim... Trazer... Só de focar... Trazer a energia... A consciência pra energia... A energia já dá uma relaxada... Porque, assim... O corpo já dá uma relaxada... Assim... Tá desesperado? Ok... Nesse momento eu estou desesperada... E... Tem um certo processo... Vai ter um certo processo... Uma certa catarsis... Pra essa energia... Transmutar... Né? Aí, assim... Tem várias ferramentas... Tem vários processos... Tem... Tem realmente, assim... Um... Coisas infinitas pra fazer... Eu sou... Bem simples, assim... De realmente, assim... Sentir... Né? Tipo, assim... Aperto o cinto, né? Sento... Paro tudo... Sinto... A energia... E... Busco... Uma certa, assim... Aceitação... E confiança em mim... De que isso... É parte do meu processo de cura... De que isso... É parte do meu processo de relembrar a minha soberania... De que tudo... É parte... E isso me dá, assim... Uma certa estabilidade... Pro próximo passo... Né? Que aí o próximo passo vai ser... E também... Insights, né? Que é insights... Dicas, né? Sugestões... Inspirações... Pro próximo passo... Pra poder... Digamos assim... Lidar com... As circunstâncias... Que estão... Digamos assim... Causando esses sentimentos... Porque quando a gente... É... É... Um momentinho... Algo aqui tá passando... Quando nós encontramos... Né? Nós mesmos... Ou ser... Ou mesmo que seja assim... A frequência de desespero seja algo coletivo... Ou que seja, né? Uma parte nossa... Ou que seja... É... Frequências em relação de... Vamos dizer nesse momento... Vamos só manter assim... Da frequência coletiva... Porque se eu abrir essa porta aqui... Agora não... Não... Um outro ali... Buraco ali... Dos... Dos coelhinhos ali... Né? Rabbit Hole... Então assim... Quando nós encontramos a frequência... A gente sente... Né? Essa é a minha experiência... Não sei qual é a sua, Júlia... A gente sente assim... Uma certa... Um certo espaço... Cria um certo espaço... Pra gente poder... Receber as intuições... Pra lidarmos com a nossa vida... Né? Inclusive com o que tá acontecendo agora com o mundo... Né? O que tá acontecendo agora com o mundo... A... Digamos assim... A imagem maior... Né? The bigger picture... Assim... Seu zoom-out... Seu zoom-out... Que eu vejo... É o processo de evolução da consciência humana, né? Agora sim... Entre essas palavras aí que eu falei... Tem coisas infinitas que tá acontecendo, né? Que... Acho que... Durante essas sessões de vídeos aí... Que nós vamos fazer... Que nós vamos, né? Desempacotar aí... Essas coiseiras todas, né? E que sim... É... Busque... Né? No meio... Do desespero... Né? Isso vai parecer um pouquinho assim... Contradictive... Contradiz... Que eu estou contradizendo... Mas é um certo paradoxo... Busque... No meio... Do... Seja lá o que for... As emoções que estão aí burbulhando... Sentir... A presença da sua consciência... Porque tá sempre aí, né? Tá sempre aí... Aí fica até um pouco assim... Interessante, né? Eu... Pelo menos é a minha experiência, né? Às vezes vem assim... Uma certa turbulância coletiva... Alguma coisa... Aí eu paro... E eu observo... Aí dissolve... Né? E aí sim... Eu olho ao mundo em relação a tudo... Assim... Eu tenho uma certa confiança... Sabe? Assim... Uma... Aham... Ok... Isso tá acontecendo... Ok... Isso também faz parte, né? Tem ordem divina... No... 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 No caos... Chaos... Né? Tem uma ordem divina, né? E que nós... Nós estamos aqui nesse momento... Nós viemos, na verdade... Para esse momento da evolução do planeta... E que por mais que pareça ali fora ali... Que o negócio tá bagunçado, né? O que eu vejo nesse momento... É que isso é um eco... Da ilusão... Que tá ali berrando ali... Gritando ali... Para a gente poder perceber... Né? Da ilusão que tá dissolvendo... É... Pronto... Eu acho que eu já falei demais... Eu vou deixar isso aqui aí, Júlio... Você fala aí... E aí... E aí... E aí vejamos o que... Eu... Eu gostei da parte do... Tudo fez sentido... E achei importante... Essa parte que você ficou trazendo... De lembrar... De se colocar... Nessa posição de observadora... Porque você... Porque aí você lembra... Que você... Signed up for this... Que você... Se voluntariou... Você quis estar aqui... Para esse momento de transformação... E é isso... Não era... Não era para ser... Transformação é assim mesmo... Acontece essa bagunça... E... Então de lembrar disso... De... Que tem essa calma... De você... De você lembrar... De você acessar essa calma... Essa... A parte observadora... E aí... Outra parte que... Que eu acho que ajuda... É de você... Tá aqui... Peraí... Ah... De você lembrar... Que isso está... Está te servindo... Porque é uma parte de transformação... Não é você ficar sentado... Esperando... Que as coisas estão... Transformando... A sua volta... Ah... Quando é que o governo vai... Vai fazer uma coisa diferente... Aí fica reclamando... Sobre o governo... Com outras pessoas... Fica assistindo notícias... Quer dizer... Você está focando... No que está acontecendo... A sua volta... E sem perceber... Que essa é uma transformação... É... É mútua... É todo mundo... É a gente... Os nossos corpos... E tudo junto... Está tudo em processo de ascensão... E transformação... E é por isso que muita coisa... Para de fazer sentido... Tipo... Por que que... E aí você começa a... Acontece... Naturalmente... Essa frustração... De... E é por isso que vai muita gente... Para essa... Essa parte de... Temos que reclamar sobre o governo... Sobre o... Sobre como essas coisas estão acontecendo... Que está tudo errado... Só que... Está tudo errado... Você está vendo... Porque não faz sentido realmente... E é por isso que está transformando... E que essa transformação... É... Foca na... Está te servindo... É uma coisa interior... Por isso que às vezes acontece esse desespero... Porque você sabe que tem uma coisa que não serve mais... E que está na parte... Está na hora de largar... Está na hora de transformar... E você só fica... E sentindo essa... Essa desespero... Essa energia assim de... Desconfortável... Porque... Aí você ainda não identificou isso... Que aquilo está te servindo... Para a sua transformação... Lembra... Traz esse foco... Essa observadora... E lembra... Isso aqui está me servindo... O que que é que eu realmente quero... O que que é que realmente... Faz sentido para mim... Para a minha vida... Faz sentido esse trabalho... Que eu estou fazendo esse tempo todo... O que que é que eu preferir... O que que seria melhor para mim... O que que é que eu prefiro... Vamos visualizar aqui... Como que seria... Que faz que realmente... Se eu fizesse esse meu trabalho... Do jeito que realmente faz sentido... Qual que é a minha paixão... O que que eu vim aqui para trazer para as pessoas... Eu estou realmente trazendo isso para as pessoas... E como que eu posso fazer isso agora... Essa é a oportunidade de fazer isso... De acessar o que que é que você realmente veio... Para trazer para as pessoas... Para... Para... Para acontecer essa troca... E é por isso que acontece essa... Porque você fica guardando aquilo... Porque aquilo não estava cabendo... No sistema antigo... E o sistema novo só vai vir à tona... Quando cada vez mais de nós... Começar... Você tem que começar a viver aquilo... A viver o que faz sentido para você... Que é você estar de acordo com a sua intuição... Com a sua natureza... Com o que você está sentindo realmente... Como é que eu gostaria de apresentar o meu trabalho para o mundo... De repente... É música... Você não precisa ficar achando que tem que ser uma coisa super revolucionária... E que vai transformar a vida de um monte de gente... Não é nesse sentido... É no sentido de... Se está vindo da sua conexão interior... Que você sempre sentiu aquela vontade de música... Por exemplo... Não precisa... Sai... Todas as regras antigas não fazem mais sentido realmente... De que... Só vou fazer o que dá dinheiro... Só vou fazer o que for aceito... Só vou fazer o que... O que... Coberna as normas... No que as pessoas esperam de mim... Aproveita esse momento que já está... Que está tudo... É... Revolucionando... Já está tudo transformado... E transforma você também... É para isso que está aqui... Então aquilo está servindo... Faz super parte... Tem tudo a ver isso... Esse momento... De transformação e de bagunça... Tira tudo do lugar e ver realmente o que faz sentido... Como é que é a que a gente prefere... Como é que a gente quer... E aí você começa a fazer isso... É estar na hora de ser diferente... Uau... Você falou um monte de coisa aí... Que a gente já abre tantas perspectivas... Tantas portais... Tantas... Oportunidades para... Para ampliar... Uma coisa que você falou assim... Que eu falei... Isso é super legal... É... Assim... Eu... Hoje em dia eu olho... Assim... Ao governo... Como um circo... Assim... Tira um monte de palhacinho ali... Todo mundo ali fazendo seu show... E... Assim... Acho que realmente é uma perca de tempo... Perca de... Isso é assim... Eu falo com uma certa seriedade... É uma... Perca... Da... Nossa... Fonte... Criadora... Da nossa energia... Da fonte vital ali... Da nossa força vital... De prestar atenção nisso aí... Porque... Esse é um sistema que não funciona... Que não funcionou... Não está funcionando... Que está... Vai... Vai demorar um pouquinho aí... Mas está nessa... Nessa fase de... Já está nessa fase de dissolução... Não vai ser imediato... É claro... Porque a humanidade... Infelizmente... Ainda está escolhendo ainda... Sofrimento... Despertar através de sofrimento... E... Assim... Outro ponto que eu queria tocar... Que eu achei super... Super... Super legal... É em relação a isso... É... É ser observador... E... É... Usar tudo... Né... Usar tudo... Ó... Eu... Eu gosto muito de brincar com... Em relação a... A... Seja o que for que tem... Né... Aparecer assim... Na minha consciência... Ou... Energia coletiva... Alguma coisa... Falar... É... 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 Merda... Vou usar então... Como adubo... Né... Vou pegar e vou fazer um adubo maravilhoso... E o jardim ali... Vai ficar bem florido... Uma beleza... Né... Em tradução... Né... Seja lá o que for que está acontecendo... Né... No... No exterior... Ou na consciência... No nível de consciência... Na transformação... Use tudo... Né... A gente tem que usar... Realmente usar tudo... Para nós despertar... Porque eu acho que tudo que está se apresentando... Na nossa vida... É aquele... Bater na porta... Ó... Acorda... 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 Você é um ser soberano... Você é um ser divino... Acorda... Acorda... Isso aqui não serve mais... Exatamente... Então isso foi muito... Muito... Muito importante... Outra coisa que você falou... Que eu achei... Uau... Nossa... Agora como que a gente entra nessa... Nessa aí... Que já vai ser uma conversa muito longa... É... O que realmente... Será interessante... Ampliarmos isso aí... Né... Não sei se hoje... Ou talvez... Em outra oportunidade... É... Um dos motivos... Que às vezes... Sentimos uma certa pressão... É... Na nossa consciência... É realmente... Porque não estamos vivendo... Alinhados com o nosso tema de encarnação... Vou parar um pouquinho... Né... Porque senti sim... Uns arrepios fortes... Então vamos... Vou repetir... Um dos motivos... Eu falo isso... Não é para gerar medo... Né... Eu falo isso assim... Para na verdade... Gerar uma certa alegria... Né... Para a pessoa... Ah... Ah... Então... Tem... Vou alinhar aqui com o meu tema de encarnação... E aí... Né... A pressão vai... Né... Dissolver... O desespero... Né... Dissolverá... Um dos motivos... Né... Pelo qual... Às vezes... Sentimos uma certa pressão... Na consciência... É realmente... Porque não estamos vivendo... Né... Digamos assim... A... O tema de encarnação... Também pode ser visto como... Né... Aquela... A realidade paralela... Né... É... Eu não sei se as pessoas que... Os seus subscribers aí são... Já são... Entendem sobre realidades paralelas... Né... Então... Isso... Em si... Quanto mais... Alinhados... Isso assim... Eu falo isso... Mas eu... Tenho um certo cuidado ao falar isso... Porque... Porque às vezes isso... É... Como que é trigger? O que que é trigger? Cataliza... Desperta... Desperta... Às vezes desperta... Um certo... Um... Um certo programa de consciência... De fazer as pessoas sentirem que estão vivendo... Ou fazendo algo errado... Tá... E eu quero clarificar... Que não é esse... Não é esse o sentido... É... E a intenção do que eu tô falando... Né... De vivermos em alinhamento com a nossa fonte criadora... E não vivermos em alinhamento com a nossa fonte criadora... Né... Não é questão de estarmos fazendo algo errado... É questão de estarmos despertando para o que é melhor para nós... Né... É como assim... Se estamos comendo algo que o corpo não está digerindo bem... Então o corpo está nos dizendo... Não estou digerindo bem... Prefiro algo diferente... Né... E... Isso... Eu acho que isso é muito importante... Porque às vezes o sistema nervoso... Esses programinhas... Aí gera mais pressão ainda... Né... Que estamos em processo de despertar... Né... Estamos em processo de relembrar... Né... E que estamos em processo de mudança continuamente... Né... Continuamente... Né... Continuamente... E eu acho que isso também é maravilhoso... Né... Porque assim... Sempre... Em todo momento... Né... Com cada suspiro... Temos a oportunidade de transformar... E escolher... Viver algo diferente... Né... Escolher... Fazer algo diferente... Né... Oportunidades... Ah... Eu... Agora mudando de assunto... Só para fechar... Achei que... Tem bastante coisa ainda... Na lista... Tem muita coisa ainda... Para a gente falar... Mas... Fica para a próxima... Vamos fazer isso com mais frequência... É... Deixando aqui também... A oportunidade de... Teve alguma coisa que você quer... Gostou de algum assunto... Que você quer que a gente fale mais... Ou se tem... Aproveita e faz perguntas... Deixa para a gente... Ah... Nos comentários... É... Tem alguma coisa que você quer compartilhar... Para a gente finalizar... Sobre isso... Independentemente do que você está passando... Né... Do que nós estamos passando... Em qualquer fase... Nas nossas fases... Nas... Infinitas fases de nossas... Vidas... Temporárias... Assim... É... Busque lembrar que você é... Amada... Amado... Incondicionalmente... Né... Que... Que... A fonte criadora... Eu falo fonte criadora... Ao invés de falar... Deus... Ao invés de falar... Né... Mas você... Use o que você prefere... Né... É... Que a fonte criadora... Né... Essa energia... Que te criou... Que te ama... Incondicionalmente... E eu acho que... Eu sinto... Né... Não é nem achar... Eu sinto assim que... Quanto mais cultivamos... Essa... Essa conexão... E esse... Relembrar... Desse amor... Mas a gente sente assim... Essa estabilidade... Sabe... Emocional... Essa paciência... Essa calma... Pra ficarmos... Realmente assim... Ancorados... E fortes... E calmos... E tranquilos... Em harmonia... Independentemente... Das circunstâncias... E acho que... Eu quero concluir também... Assim... Com que... O começo... Né... Meu nome é Luciana... É isso que eu ia falar depois... Tipo... Vamos fazer uma... Uma apresentação... Pra gente colocar no começo... Mas deixa eu... Deixa eu completar... O que você falou... Que... Esse fechamento... De que... Um tempo atrás... Também recebi essa mensagem de... Lembra que você pode perguntar... Você pode pedir... E... Que você falou de... É muito importante... Lembrar que você não veio aqui sozinha... Você não tá aqui sozinha... Primeiro que... A gente tá fazendo isso tudo juntas... Tá acontecendo sempre uma troca... O tempo todo... E que... Você tem todo um time... A sua volta... De seres... Que você não tá... Talvez não esteja... É... Vendo... Mas você tá sentindo... E que... Eles tão super respeitando... Porque você é super mestre... De ter vindo aqui... De tá passando por isso tudo... Por essa transformação... De ter escolhido... Tá aqui no corpo... Super mestre de fazer isso... Então... É... Você tá sendo honrado... O tempo todo... Então ninguém acha que você tá precisando de ajuda... Se você precisar de ajuda... Pra qualquer coisa... Simples... Complicado... O que for... Pede ajuda... Que tá ali... Disponível pra você... Então pede antes de dormir... Pra você receber... Num sonho... Por exemplo... Pede pra lembrar... Quando você acordar... É... Pede... Se tiver qualquer coisa... Que precisar de cura... Fala alto... Fala em pensamento... Faz como se fosse uma... Uma reza de... Pede ajuda... Entre em contato com essa ajuda... Que tá disponível pra você... Porque se você não pedir... Você só tá sendo honrado e amado... O tempo todo... Como mestre que você é... Né? Então vamos... Despedindo aqui... Vamos fechar... E aí depois a gente volta pro começo... Fechado... Muito obrigada... Por estarem aqui... Como falei... Coloca nos comentários... Pra gente continuar... Esse assunto... E... Tchau... Muito obrigada... Pela oportunidade... Adorei... Adorei... E aí... E aí... E aí... E aí...